É, no mínimo, de uma arrogância ouvir candidatos ao Parlamento Europeu a dizer que é preciso reconhecer na Carta dos Direitos da União Europeia a habitação como um direito. Outra a dizer que é preciso que a habitação seja uma política europeia, que há um problema europeu. E o que é que fizeram durante estes anos todos? O que é que fizeram durante estes anos todos quando tiveram no governo? Quer uns, quer outros. Quais foram as medidas que tomaram? Exato, esqueceram de um aspecto, de um pormenor, de um aspecto pequenino, mas que é o simples facto. Nós não precisamos que se inscreva na Carta dos Direitos Europeus o direito à habitação. Porque o direito à habitação está inscrito na nossa Carta dos Direitos, art. 65 da Constituição da República. É, cá ao Estado, cumprir o direito à habitação para todos. Cumpra-se o direito à habitação, em vez de se garantir que aqueles que são os principais responsáveis pela situação a que chegámos de respeito à habitação, os fundos imobiliários e a banca, e a especulação, sobre estes, não um pio, sobre estes, não uma medida, mantêm os 560 mil euros por hora, como o João Atri frisou, os 13 milhões de euros lucrativos.